Olá! Hoje nós vamos trabalhar com os gabaritos da Wicker About. Esse gabarito é o círculo gigante. Vocês vão ver que ele parece uma meia-lua. O centro desse círculo é aqui, e nós temos do número 5 ao 25 de diâmetro. Aqui nesses pontinhos, a gente tem os ângulos. Você pode também fazer um triângulo. Então, daqui a aqui, você vai ter ângulos que você pode fazer os triângulos. Nós vamos fazer hoje um batimão com ele. Então, nós vamos pegar aqui o nosso tecido. Sempre é legal vocês iscarem o tecido pelo lado avesso, porque no lado avesso, se você errar, você pode consertar, não tem problema nenhum. E nós vamos trabalhar com ele todo, porque eu não vou fazer círculo, eu quero meia-lua mesmo. Então, você pega o lápis e eu vou riscar aqui, olha, do lado de fora. Essa parte aqui, eu vou deixar maior mesmo, porque eu vou precisar de dobrar. Então, eu vou deixá-la assim. Você pode até fazer um risquinho aqui, só pra você ter uma noção de onde você vai dobrar. Aqui, vocês vão pegar o número 13 e o 17. Nós vamos andar um pouquinho aqui e aqui. Bom, agora a gente vai cortar nesta linha só de fora. Em cima da linha, direitinho. Aqui eu não vou cortar, ó, nem essa parte aqui eu não corto. Bom, agora, eu vou colocar duas partes de feltro aqui. Risquei aqui o feltro e já cortei. Só que o feltro eu risco, ó, do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, mesma coisa. E risquei também aqui no meio. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a cola de escola da Glitter. Vou passar aqui pra vocês verem. Essa cola de escola, como que ela funciona? Ela é uma cola que serve como permanente. Ela tem uma fixação, mas ela não é totalmente definitiva. Então, você pode tirar e colocar. E ela funciona seca. Você vai passar, mas é bem pouquinho, só pra dar aderência, ó. Bem pouquinho. É bem superficial, ó. Vai esperar essa cola secar. Depois que ela secar, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar meio com aderênciazinha, ó. Bem pouquinho, mas ela fica. Não pode colocar muito, porque não tem necessidade de você colocar muita coisa aqui. É só pro tecido segurar, pra ficar fácil de você trabalhar. Agora, você vem aqui, coloca o tecido. Ó, eu vou deixar essa parte, ó. Vou colocar desse lado, pra vocês verem. Ó. Deixo essa parte aqui sobrando. Vou fazer a mesma coisa aqui. Essa parte, ela vai ser dobrada aqui, ó. E essa daqui, pra cá. Aqui, vocês podem usar o ferro, pra ficar mais fácil pra segurar. Não tem problema. Coloca um... Assim, pronto. Ela vai ficar assim. Aqui, dá pra gente ver onde nós riscamos. E aqui também, ó. Pelo feltro. Então, você pode fazer a opção. Você corta pelo feltro, ou você corta do outro lado. Antes disso, vocês podem fazer num paninho. Ou atualhado, ou pano de prato. Qualquer pano. Gostoso pra... Que tenha, assim... Que seja fácil. Porque isso é um batimão. Você vai enxugar a sua mão toda hora. Esse pano, olha. Ele é um pano bem maior do que o que tá aqui. O que nós vamos fazer? Uma preguinha aqui, ó. Aqui. Tá vendo? E aí, você mede aqui e faz uma outra prega aqui, ó. Do lado de cá, do lado de cá. Se você quiser, pode passar uma cola pano da glitter pra segurar. E aí, a gente vem aqui, ó. E coloca aqui. Bom, depois que você prendeu aqui, o que que você vai fazer? Coloca ele aqui. Vem com a outra parte aqui dentro, ó. Então, agora, a gente corta aqui. E dá um piquezinho, corta. E você vai seguindo, seguindo o risco. E agora, é só casear. Usar uma linha um pouco mais forte do que o tecido. E aí, a gente começa o ponto caseadinho. Vem aqui. E você vai fazendo o caseado aqui. Faça a linha por debaixo da agulha. E puxa. Esse é o ponto caseado. Então, faz o ponto. Passa a linha por debaixo da agulha. Faz o ponto. Passa a linha por debaixo da agulha. Agora, aqui no finalzinho, ó. Nós vamos fazer o último ponto. E vamos partir pra essa parte aqui agora, olha. Então, a gente vem aqui, entra... Pode até dar um nozinho bem pequenininho. Ó. Entra aqui dentro. Nós vamos sair nessa parte de baixo. E vamos fazer agora aqui, alinhava. Porque nessa parte aqui, eu vou prender o tecido, o nosso pano. Você vai ter que olhar do lado de cá e o lado avesso. Pra ver se ele ficou todo certinho, bonitinho. Porque aqui, tanto um lado quanto o outro tem que ficar bonito. Bom, agora aqui, pra gente terminar, nós vamos só na metade. Nós não vamos até o final, ó. Pegar aqui. Vou entrar aqui em qualquer parte. E vou sair lá na ponta. E corto aqui, ó. Ó, vocês viram que eu só mostrei o nosso pano pequenininho, né? Mas ele tem que ser grande, porque não bate, não. Então, agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Que eu vou usar a régua da Isamara Custódio. Que é essa régua nova. Essa régua, você pode fazer esta parte aqui. Você pode fazer essa. Pode fazer as duas entrelaçando. E pode usar essas duas aqui, ó. Pra fazer a cerquinha. Então, essa régua é bem legal. Eu vou usar só essa parte fina. Pra fazer um acabamento. Porque senão ela fica muito, diminui muito. Então, nós vamos usar o mesmo tecido. O que que vocês vão fazer? Vocês vão medir aqui. Deixando um pedaço um pouco maior. Ó. A gente só mede. Aqui. Isso aqui eu vou centralizar depois. Vou medir, ó. De ponta a ponta o nosso meio. Vem cá. E você vai centralizar a régua aqui no meio, ó. Eu vou usar esse aqui. O meio dele é esse daqui, ó. Centralizei. E vou riscar. Agora, ó. Eu tenho esse pedaço e esse pra dar continuidade. Eu pego aqui, centralizo de novo. Esta parte é onde eu risquei. E continuo riscando até a ponta. A mesma coisa, eu vou fazer do outro lado, ó. Centralizo esta. E continuo riscando. Vou recortar um pouco maior. Recortar do todo maior, eu vou pegar o termocolante definitivo e também vou recortar do mesmo tamanho, ó. Então, você corta. Eu deixei assim pra mostrar pra vocês que esse termocolante, ele é emendável. Você pode emendar. Então, ó. Só você cortar outro pedacinho e coloca aqui, tá tudo certo. Então, agora, nós vamos para o ferro. A primeira vez que você comprar esse termocolante, você tem que comprar com papel. Esse papel, ele tem essa camada de silicone que faz com que o termocolante não cole em lugar nenhum, a não ser no meu tecido. Você vai colocar o papel com o lado brilhoso pra cima, o tecido com o avesso pra cima e o termocolante no avesso do tecido, ó. Fez um sanduíchezinho. O ferro tem que estar quente de algodão pra linho. Vem só até aqui. Por quê? O ferro, ele tá muito quente. Se eu vier até a ponta, o ferro tá muito quente, ele vai encolher. Então, eu venho só até aqui, ó. Tirei. Limpo o meu papel. Porque se ficar alguma coisa do termocolante, ele não vai pro tecido. Eu vou tirar aqui. Vou fazer agora a parte do lado. Mesma coisa. Não venho até aqui, ó. Só. Aqui eu já posso chegar próximo. Não posso bater. Se eu encostar meu ferro aqui, o termocolante vai grudar no ferro. E agora, tiro, limpo meu papel e vou fazer o outro lado. Agora, aqui, eu já emendo. Já coloco a minha emenda aqui. Fechei. Agora, aqui eu posso já vir próximo. Não tem problema, ó. Porque ele já está preso. Não tem problema. Só não posso encostar. Agora, eu vou recortar exatamente onde eu risquei. Bom, agora a gente coloca aqui, centraliza. Ó. Agora, aqui, você pode brincar. Você pode deixar mais aqui. Pode deixar... Aqui, do jeito que vocês quiserem. Porque aqui não tem um formato correto. Ó. Eu vou passar o ferro. Aqui, ó. Nesse momento, eu só encosto o ferro, olha. Só fixa. Pra eu ver se tá direitinho, do jeito que eu quero. Do jeito que está aqui, eu posso tirar e colocar, ó. A hora que eu quiser. Viu que tá tudo ok? E aí, você vai pegar um papel liso, branquinho, e vai deixar seu ferro 15 segundos parado. 15 segundos no direito e 15 segundos no avesso, ferro parado. Ele está aqui dissolvendo o termocolante e penetrando na trama dos dois tecidos. Tanto esse, quanto o da nossa barrinha. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer esse acabamento aqui. Então, eu vou cortar aqui, ó. Do tamanho da minha barrinha. Eu venho e dobro ele aqui, ó. Depois que eu deixei os 15 segundos, eu já impermeabilizei também esse pano. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou cortar, tirando um pedacinho do estampadinho, olha. É uma tirinha de nada do estampadinho. Eu venho e corto os dois juntos. Agora, nós vamos enfeitar. Peguei uma aplicação já de pete-aplique, toda caseadinha, e ela já vem com termocolante, ó. A gente pega o papel, coloca em cima e deixa os 15 segundos do mesmo jeito. No direito e no avesso. Aqui, ó, nós podemos usar a canetinha, que tem duas pontas, a lá grossa e o lá do fino. Nós vamos fazer todo caseadinho aqui, ó. Agora, eu quero colocar aqui uns botõezinhos da We Queer About. Então, nós vamos pegar aqui, olha. Esses botõezinhos são novidade, olha que legal. Todo de cozinha. Então, a gente vai colocar uns botõezinhos aqui, ó. Pode pegar a luvinha. Uma frigideira e a panelinha, ó. E aí, a gente prende. Deixa um pedacinho, vem aqui, só dá um pontinho, ó. E sobe. Eu gosto muito de amarrar, eu acho legal. Se você quiser prender, tem problema. Mas eu gosto de amarrar. Dá um nozinho. Só dá um nozinho. Bom, depois que eu prender o botão, agora, olha que ficou legal. Observando que o botão tem que ser preso do outro lado da frente. Depois dele todo bonitinho, nós vamos... Eu vou ensinar pra vocês como que a gente coloca lá no fogão. Só que eu trouxe um cabide pra ficar mais fácil pra gente aprender. Ó, você vem aqui, vai passar essa parte aqui dentro, ó. E vai ficar assim. E você puxa. Olha que legal que ficou. E essa cozinha vai ficar bem bonita. Gostaram? Ficou bem legal, né? Passa aqui na Selga, compra todo o seu material, os botões da Wicker About, gabarito. E façam lindos trabalhos. E até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente. Dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo espaço de Arte Selga. Até lá. Tchau. 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 Tchau.